Música Como vai o Sistema Único de Saúde em um contexto de crise política, econômica e ética? O assunto lotou auditórios no Centro de Convenções em mais um evento da série Fóruns Permanentes em agosto. O sistema existe há mais de 26 anos na Constituição Brasileira e passa por desafios de estrutura, gestão, financiamento e adequação dos modelos regionais de atenção. Todos usam o SUS. A água que você toma é uma água também controlada pelo SUS. Todo o meio ambiente você tem um trabalho grande das vigilâncias epidemiológicas e sanitárias. Então você tem toda a parte assistencial, que acho que mais de 70 pessoas usam exclusivamente o SUS, 70% dos brasileiros. E que hoje com um contingente maior de pessoas que utilizavam o sistema público suplementar e que passam para o SUS, nesse momento de crise. Mas que também utilizam o SUS em situações específicas. Então eu acredito que o SUS é um sistema público universal de todos os brasileiros. Gastão Wagner é professor de medicina na Unicamp e presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ele comenta sobre as ameaças ao Sistema Único de Saúde. O Brasil não pode viver sem isso. Vamos ter um retrocesso de qualidade de vida, de esperança de vida muito grande. Mas que está sendo desconstruído, está sendo desmontado. Não há um enfrentamento aberto, a gente não vê políticos dizer eu vou fechar o SUS, eu vou privatizar. Mas como não cuida e dá muito trabalho, de fato a gente está tendo uma redução da capacidade de atendimento do SUS e a população agoniada. O professor chama atenção para movimentos sociais brasileiros na defesa da universalização da saúde. Eu recomendo, por exemplo, que ninguém vote em vereador, deputado estadual, federal, senador, poder executivo, que seja contra o SUS. Procure se informar, porque a maior parte do parlamento, da Câmara Federal, é contra o SUS hoje. Então é uma dificuldade. Elegeram pessoas tão conservadoras, que acham que não precisa de política pública, que o mercado dá conta de tudo. É uma simplificação. O mercado não dá conta da saúde em nenhum lugar do mundo. Até nos Estados Unidos tem o Obamacare lá agora, estão fazendo. Os outros países têm SUS. Quer dizer, nós imitamos a experiência de países da Europa, da Austrália, do Canadá, Portugal, Espanha, Inglaterra. Então não há como não ter. E nós votamos em pessoas que estão desconstruindo o SUS, que estão destruindo o SUS. Estudos do IPEA avaliam os impactos da Emenda Constitucional 95, de dezembro de 2016, em que se estabelece teto para a despesa primária do governo federal. Todas as políticas passam a ser financiadas com o mesmo volume de recursos, agora congelados por 20 anos. Isso impacta tanto as políticas de saúde e educação quanto as demais políticas, porque saúde e educação pelo menos preservam o mínimo, enquanto as demais políticas não têm um patamar mínimo. Então elas vão ter que disputar recursos dentro desse teto de gasto. Então elas vão acabar sofrendo uma pressão, reduzindo ainda mais recursos que são hoje alocados em políticas, talvez como moradia, habitação, transporte, segurança pública. Se a gente corta em políticas sociais, muitos estudos têm mostrando que isso pode agravar a situação de saúde das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Isso pode também ter um retardo na retomada do crescimento econômico. As críticas e desafios são muitos e passam também pela atenção básica. Para especialistas neste fórum permanente, o problema também envolve o modelo de gestão, que já é ultrapassado se a gente pensar em problemas de saúde contemporâneos, como as doenças crônicas. Qual seria o caminho? Políticas públicas, articulação, aproveitar oportunidades em momentos de crise. No Brasil hoje, nós temos uma situação de tripla carga de doenças, em que convivem concomitantemente as doenças infecciosas, as causas maternas e perinatais, que são a velha agenda da saúde pública, com o fenômeno da violência, causas externas, mas já com 78% da carga de doenças por doenças crônicas. Nós continuamos com o modelo que nós desenvolvemos na metade do século passado. Então, uma situação de saúde do século XXI não pode ser respondida com o modelo do século passado. Isso implica que nós temos que mudar o modelo, que é o modelo fragmentado. A integração se faz a partir de uma nova proposta, que já é estruturar um sistema em rede. O que é isso? O sistema em rede é um sistema que parte de uma população, e não indivíduos, como o sistema fragmentado. Essa população não é a população IBGE, é a população que está vinculada e casatada a uma equipe de atenção primária à saúde. Então, vem o papel da atenção primária. Que, além de resolver 90% dos problemas, ela vai coordenar o fluxo das pessoas. Só vai chegar ao especialista, só vai chegar ao hospital, à exceção do momento do evento agudo, aquelas pessoas que foram referidas pela atenção primária. Então, é a atenção primária a inteligência do sistema. Hoje, o sistema não dispõe de uma inteligência central. Tornar a atenção primária resolutiva, de qualidade, principalmente naquelas questões que são as condições crônicas que ele falava. Melhorar o pré-natal, melhorar a cobertura vacinal. Nós estamos, por incrível que pareça, com um aumento de sífilis congentos, que é uma vergonha para o nosso país, né? E tudo isso é cuidado onde? Na atenção primária. Então, o desafio é esse, é qualificar a atenção primária para atender as reais necessidades da nossa população.